O dia 12 de setembro é o dia do nascimento de Cabral, Cabral é o herói do povo, Cabral é o herói do povo. O dia 12 de janeiro, dia do nascimento de noventa e um, ele é a liberdade, é o dia do nascimento de Cabral é o herói do povo, 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 Cabral é o herói do povo. Música 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 Originário da costa ocidental africana, o batuque foi reprimido pela igreja e pelas autoridades coloniais, incomodadas pela expressão desinibida da sexualidade e da emancipação feminina, patentes em qualquer sessão de batuque. A sua função era antes de mais social, de aconselhamento e enquadramento da mulher em momentos chaves da sua vida, como o casamento. Música Nos tempos correntes é a sua vocação crítica que ressalta e a sessão facilmente se politiza e parte para o debate. Uma tal música teria de conter, por definição, uma grande componente de improviso. Música 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 Música